Não, isso aqui é surreal Essa mina aqui é surreal, véi Vou reportar de novo, rapaziada Isso aqui é uma fraude, mano Isso aqui é golpe, véi Tem que reportar de novo isso aqui Não é impossível isso aqui Não, não, não O que é isso? O que é surreal? Não, não, não